Música Governo anuncia mais de 2 bilhões e meio de reais no combate a seca no Nordeste. Programa Minha Casa Minha Vida vai ter linha de financiamento para móveis e eletrodomésticos. Veja também nesta edição do NBR Notícias. O Ministério da Cultura anuncia investimentos de mais de 370 milhões de reais para o Plano Nacional de Livro e Leitura. Pesquisa do Banco Central revela a qualidade e durabilidade das cédulas em circulação no país. Canadá é parceiro do Programa de Capacitação Profissional Mulheres Mil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para ajudar no combate a seca no Nordeste, o governo anunciou hoje em Sergipe a liberação de mais de 2 bilhões e meio de reais após reunião da presidenta Dilma Rousseff com governadores da região. De Aracaju ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Ricardo, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Nos próximos dias vai ser editada uma medida provisória com créditos suplementares de 164 milhões de reais para a Operação Carro-Pipa e para atender estados onde a falta d'água já começa a atingir áreas urbanas. Também vão ser antecipados recursos do Programa Água para Todos. Até dezembro vão ser liberados quase 800 milhões de reais para a construção de cisternas e de sistemas simplificados de abastecimento de água, para a distribuição de kits de irrigação para pequenos produtores rurais e também para a perfuração de poços. O governo também criou um programa de transferência de renda que o ministro da Integração, Fernando Bezerra, chamou de Bolsa Estiagem para transferir 400 reais a pequenos produtores rurais que não são atendidos pelo Garantia Safra, um programa que destina 680 reais a produtores atingidos pela seca. O governo também anunciou a criação de uma linha de crédito de um bilhão de reais para pequenos e grandes agricultores atingidos pela estiagem. De acordo com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, esta é uma das piores secas dos últimos anos. Todos os recursos de ações emergenciais, eu falei aqui de Operação Carro-Pipa, eu falei aqui de poços artesianos, o recurso do Bolsa Estiagem, tudo vai ser feito através de cartão de pagamento, no sentido de evitar, primeiro conferir maior transferência, transparência dos recursos de emergência que estão sendo liberados e permitir a correta aplicação dos recursos. E pela manhã em Sergipe, a presidenta Dilma Rousseff visitou o depósito de cloreto de potássio na unidade da Vale. A medida vai aumentar a produção de fertilizantes no país e ajudar a reduzir a importação. O contrato assinado hoje vai permitir a Vale explorar por mais 30 anos as reservas de potássio em Sergipe. A mineradora também vai poder levar adiante um projeto que deve criar 4 mil empregos na fase de instalação da planta de extração do minério e outros 700 durante a operação. O projeto também deve dobrar a produção atual de 600 mil toneladas por ano. O presidente da Vale acredita que isso vai levar o Brasil a economizar 17 bilhões de dólares em cerca de 30 anos. Será a maior planta de extração de potássio do Brasil, contribuindo para os esforços da Vale em aumentar a produção de insumos para o mercado agrícola brasileiro e reduzindo a dependência da importação de fertilizantes pelo país. O potássio é um mineral que no Brasil é encontrado no Amazonas e aqui em Sergipe. Aqui, já beneficiado, ele está pronto para ser utilizado como fertilizante, principal aplicação do produto. Hoje o Brasil importa 90% do potássio que necessita para produzir fertilizantes. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o aumento da produção do mineral vai melhorar a produtividade da agricultura. Nós temos a matéria-prima. Vamos sacar do fundo da terra a matéria-prima e produzir o fertilizante que precisamos para a grande produção agrícola que serviu no passado, serve no presente e servirá ainda mais no futuro ao povo brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff visitou o depósito de cloreto de potássio na unidade da Vale em Rosário do Catete, a 40 quilômetros de Aracaju. Segundo ela, a produção de potássio é estratégica para o país porque o fertilizante é crucial para a produção de alimentos e a assinatura do contrato entre Vale e Petrobras faz parte de um esforço para melhorar a vida da população. Se o Brasil for a sexta nação do ponto de vista econômico, é importante, mas não é o que nós queremos só. Nós queremos que o Brasil seja a sexta sociedade em condições de vida da população brasileira. E isso significa trabalho decente, significa acesso à educação de qualidade. Porque se o século XXI é o século que vai desafiar energia e alimentos, é o século do conhecimento. É o século em que a gente tem de melhorar a nossa capacidade de conhecer para produzir melhor para o nosso povo e para garantir trabalho de melhor qualidade para cada um dos brasileiros e meninas das brasileiras. O programa Ciências Sem Fronteiras foi tema de hoje do Café com a Presidenta. A ideia do programa é levar os estudantes brasileiros com melhor desempenho para as mais renomadas instituições de ensino do mundo que depois de formados vão trazer o conhecimento adquirido lá fora, aqui para o Brasil. Nós temos já quase 3.700 estudantes já no exterior iniciando seus cursos. No final de abril, vamos selecionar 10.300 bolsistas e em junho mais 6.000 bolsistas. Assim, nesse ano, o total de bolsistas selecionados chegará a 20.000. Por isso, nossas universidades vão oferecer cursos intensivos de línguas durante as férias. Mas o que é muito importante é que quem for selecionado para o Ciências Sem Fronteiras terá ainda a chance de aperfeiçoar o idioma em cursos no país onde será bolsista. Todo mundo sabe que cursos de imersão no país estrangeiro é a forma mais eficiente de aprendizado da língua. O governo pagará seis meses de curso, no mínimo, para todos os estudantes que passarem no Ciências Sem Fronteiras. Ainda segundo a presidenta Dilma Rousseff, a meta do Ciências Sem Fronteiras é levar mais de 100 mil estudantes para estudar no exterior até 2014. O Canadá é parceiro do Brasil no programa Mulheres Mil, que tem como meta aumentar a escolaridade e oferecer formação profissional a 100 mil mulheres até 2014. Hoje, o ministro da Educação se reuniu com o governador-geral do Canadá. Selma é camareira de um motel em Fortaleza. A profissão, ela aprendeu com o projeto Mulheres Mil. Eu era dona de casa, cuidava de casa, de filho e de marido. Hoje, eu trabalho na área do turismo, sou camareira do hotel. Iraceli também participou do programa e hoje é chefe de cozinha. Eu fui para Recife como auxiliar, voltei como cozinheira e hoje já sou nomeada como chefe, quase chefe lá do restaurante onde eu trabalho. Em 2007, o programa Mulheres Mil nasceu como uma parceria entre o Ministério da Educação e instituições de ensino do Canadá. Na época, quase 1.200 mulheres passaram por cursos profissionalizantes, como turismo, gastronomia e confecção. No ano passado, o Mulheres Mil foi instituído como um programa do governo federal e atualmente conta com a adesão de 99 unidades de institutos federais de educação. Hoje, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, recebeu o governador-geral do Canadá, David Johnston, que está em visita ao Brasil. O programa Mulheres Mil faz parte das ações do Brasil Sem Miséria e tem a meta de dar capacitação profissional a 100 mil mulheres até 2014. Neste ano, o investimento para criar novas vagas no programa é de 10 milhões de reais. A ideia básica é primeiro voltar a estudar, porque quem estuda escolhe o que pode ser na vida. Quem não estuda é escolhido ou não. E vocês viram que estudando, elas tiveram muito mais oportunidade. Quem participa do programa Minha Casa Minha Vida vai poder comprar móveis e eletrodomésticos pagando prestações com juros mais baixos. A Caixa Econômica Federal lançou hoje um programa especial de financiamento para quem já é atendido pelo programa. As famílias podem procurar uma agência do banco a partir do dia 4 de maio. A iniciativa vai atender imediatamente cerca de 70 mil famílias, podendo chegar a 3 milhões até 2014. Para mais informações, basta ir até uma agência ou acessar o site da Caixa. E a partir de hoje, pessoas físicas e empresas vão pagar menos por alguns serviços bancários. Tanto a Caixa Econômica Federal quanto o Banco do Brasil diminuíram as taxas de juros. Tudo consequência da redução na taxa básica de juros feita pelo Banco Central na semana passada. Vão pesar menos no bolso do brasileiro serviços como empréstimo consignado para aposentados, financiamento de veículos, crédito pessoal, parcelamentos do cartão e do cheque especial, além de produtos voltados para as micro, pequenas e médias empresas. As cédulas de 2, 5, 10 e 20 reais têm vida útil em média de um ano e dois meses. Já as notas de 50 e de 100 reais duram mais, em média 3 anos e um mês. É o que revela um estudo divulgado hoje pelo Banco Central. O levantamento mostra também que mais de 85% das cédulas de real em circulação estão de boa qualidade. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Notas rasgadas, sujas, rabiscadas, nas ruas é fácil encontrar quem já pegou uma sim. Mas é rabiscado mesmo, o pessoal escreve o texto todinho no dinheiro, pintado, rasgado. A maior dificuldade está nas notas manchadas, né? Porque sai um lote aí de notas manchadas, então assim, gera uma preocupação do consumidor. O pessoal também faz conta do dinheiro. Tem muito assim, é mais assim, porque também por causa do suor das mãos, dos contatos, né? No Brasil, 15% das cédulas estão danificadas e já deveriam ter sido substituídas. Quanto menor o valor, mais desgastadas. Segundo pesquisa do Banco Central, as notas de 2, 5, 10 e 20 duram em média um ano e dois meses. Enquanto as de 50 e de 100 têm vida útil de até 3 anos e um mês. E cabe ao comerciante ou ao cidadão comum levar a nota a uma agência bancária para trocar quando perceber algum problema. Os bancos são obrigados a recolher cédulas danificadas, cédulas que não estejam próprias para a circulação. O dinheiro bem conservado, segundo o Banco Central, evita a ação de falsários e aumenta a segurança da população. E mais, representa economia para os cofres públicos. Para se ter uma noção, em 2011 o custo para a reposição de cédulas danificadas chegou a 377 milhões de reais. E é importante que o cidadão tenha consciência de que é preciso manter a qualidade desse dinheiro. É importante que se use, por exemplo, uma carteira para se colocar essas cédulas. É importante não dobrar essas cédulas, é importante não riscar, não grampear, não rasgar. Quando o assunto são as moedinhas, a pesquisa mostra que a população gosta de guardar. 27% de todas as moedas emitidas desde 1994 na criação do Plano Real estão fora de circulação. Ou porque foram perdidas, ou porque estão guardadas nos famosos cofrinhos. Rafael não abre mão do costume. Usar as moedas na carteira, elas acabavam atrapalhando, para a minha carteira ser bem pequena. Então, todo dia eu chegava em casa e ia colocando elas no cantinho. Aí eu via a necessidade de fazer um cofrinho, né? Esse hábito já tirou de circulação mais de 5 bilhões de moedas, o equivalente a 508 milhões de reais. O Banco Central orienta a população a aplicar o dinheiro do cofrinho em uma poupança, por exemplo, para que ele renda e as moedas voltem a circular. Para dar mais segurança no consumo de pescado e evitar prejuízos, o Ministério da Pesca criou a Rede Nacional de Laboratórios, que será responsável por diagnósticos e análises oficiais que vão dar ao Brasil mais autonomia no controle sanitário. O repórter Adilson Mastelari tem ao vivo as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Essa rede, ela começa com 4 grandes laboratórios que são vinculados ao Ministério da Pesca e Aquicultura. E para falar mais, para saber mais sobre isso, eu vou conversar agora com Henrique Figueiredo, que é diretor de monitoramento e controle do Ministério da Pesca e Aquicultura. Qual o objetivo dessa rede? Como é que ela vai atuar? O objetivo da rede é fornecer ao país a capacidade de diagnóstico para a detecção de enfermidades ou de agentes infecciosos, vírus, parasitas e bactérias que possam estar presentes no pescado, como também a presença de contaminantes que podem ser nocivos tanto para o consumo humano no mercado brasileiro, como também para a certificação e exportação desses produtos da pesca e da aquicultura para mercados como a Europa e Estados Unidos. Produtos de pesca importados também vão passar por esses laboratórios? Sim, tanto os produtos produzidos no Brasil, como de pesca e aquicultura, como também exportados e os importados, eles são objetos de análise por esses laboratórios, que vão poder certificar a qualidade desse pescado que é consumido no Brasil. O número de quatro laboratórios é suficiente para começar a fazer esse trabalho? Bom, o Ministério da Pesca inicialmente montou a rede com esses quatro laboratórios com o objetivo justamente de cobrir boa parte do território nacional. Então nós temos uma distribuição dos laboratórios no Nordeste, na região Sul, na região Sudeste e com o objetivo de crescimento para a região Centro-Oeste e posteriormente também para a região Norte. Mas os quatro laboratórios estabelecidos, eles já têm uma capacidade instalada para atender a todo o território nacional nesse momento. Eles estão em pontos estratégicos? Sim, nós temos um laboratório localizado no Estado do Maranhão, que atende a toda a região Nordeste e também a região Norte. Nós temos um laboratório central auditor dessa rede no Estado de Minas Gerais e também laboratórios no Sul, que fazem a cobertura dessa região. Como são feitas essas análises? Pelo processo de amostragem? Bom, ela pode ser feita pelo processo de amostragem, tanto dos produtos que são exportados, comercializados no Brasil e também os importados. Fazemos as análises para agentes infecciosos nesses produtos e também para análise de detecção de toxinas ou de outros produtos potencialmente contaminantes. A rede já começou a funcionar? Sim, nós já temos os quatro laboratórios em estágio de funcionamento. Agora, essa rede, a característica principal é ela operar sob o padrão ISO 17025, que é um padrão laboratorial internacional que garante que esses certificados também sejam validados no exterior. Então, para isso, esses laboratórios vão alcançar ao longo dos próximos dois anos o seu certificado de ISO 17025. O brasileiro que gosta de ter um pescado à mesa vai encontrar agora nos postos de venda um produto de melhor qualidade? Com certeza. O objetivo é garantir um produto de melhor qualidade para o consumidor e também uma expansão do nosso mercado para outros países. Obrigado pelas informações. Renata? Temas importantes como desenvolvimento rural sustentável, diversidade da agricultura familiar e a diminuição das desigualdades no campo estão sendo discutidos na primeira conferência nacional sobre assistência técnica e extensão na agricultura familiar e também na reforma agrária. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Cerca de 900 pessoas de todo o país participam dessa, que é a primeira conferência desse segmento e discutem todos esses temas que você acabou de falar. Mas quem nos dá mais detalhes é a Ardileu Martins da Silva, que está aqui ao meu lado, diretor de assistência técnica e extensão rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, Ardileu. Bom, houve várias conferências estaduais e territoriais antes dessa, né? Qual a importância dessa mobilização grande no país? Bom, boa noite. Nós entendemos que essa mobilização é muito importante para aperfeiçoar a política pública no Brasil. São as pessoas, os beneficiários diretos desta ação de extensão rural que estão debatendo e dizendo para o governo como é que eles querem receber o serviço, quais são as prioridades. Eles estão apontando as diretrizes para nós, do governo, e evidentemente estabelecendo o que nós devemos fazer. Então, nós entendemos que é muito importante que o país inteiro entenda e discuta que a assistência técnica e extensão rural é um tema estratégico e a forma de como o governo federal deve operacionalizá-lo em parceria com os estados e os municípios. E que resultados são esperados dessa conferência nacional? É um resultado que vai permitir para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e os demais órgãos setoriais ofertar uma assistência técnica e extensão rural que vá ao encontro das necessidades reais dos agricultores familiares, dos indígenas, dos quilombolas, dos pescadores artesanais, dos extrativistas, portanto, de todo o povo que está no meio rural brasileiro e que produz o alimento que chega à mesa de cada um de nós todos os dias. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, e como ele citou, vários povos estão participando aqui, representantes de quilombolas, pescadores artesanais e dos indígenas. E eu estou aqui ao lado de um representante dos indígenas, que é o Ari Pancará, coordenador de uma articulação de povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Boa noite, Ari. Bom, quais as perspectivas da articulação que você representa aqui na Conferência Nacional em Brasília? Boa noite. Na verdade, a nossa perspectiva enquanto indígena é que a gente possa ter uma assistência técnica de qualidade específica para os povos indígenas, onde contemple o conhecimento tradicional dos povos e o conhecimento acadêmico, garantindo recurso específico para atender os diversos povos do Brasil e suas especificidades, a realidade que cada povo vive, que cada povo se encontra, do Nordeste até a região Norte. E lá na sua região, quais as principais demandas? Você tem como falar aqui para a gente, que vocês vão trazer aqui para a conferência para ser debatido? Tem. Além da gente, a organização de cimentos crioulas, que são originárias do próprio povo, convênios com as universidades para a formação e capacitação dos técnicos indígenas e que esses técnicos que têm compromisso com o seu povo, ele possa fazer esse trabalho de assistência técnica e extensão rural dentro de cada povo, que aí fortalece mais o elo de ligação entre a comunidade e o projeto de assistência técnica. Muito obrigada, boa conferência. Bom, a abertura oficial e política da Conferência Nacional acontece amanhã, às 8h30 da manhã, aqui no Centro de Convenções de Brasília. Renata. Obrigada pelas informações, Ana. O governo deve investir mais de 300 milhões de reais no plano nacional do livro e leitura. A construção e modernização de bibliotecas vão ter prioridade. Pelo menos 220 milhões de reais vão ser empregados nessa área. Os investimentos foram anunciados hoje, dia mundial do livro. Uma injeção para fortalecer a cultura do país. São recursos de 373 milhões de reais liberados pelo governo federal para o plano nacional do livro e leitura. A maior parte desse valor, 260 milhões, vai para a construção de novas bibliotecas e reforma das que já existem. O programa Arca das Letras, que leva a literatura para as comunidades rurais e de baixa renda, também vai ser beneficiado. Para esta voluntária do projeto, no município de Padre Bernardo, em Goiás, o incentivo vai estimular a comunidade a ler mais. A gente ficou animado. Fomos contemplados já com o edital 3, que é para aquisição de livros. Vamos adquirir 300 novos livros, entre dicionário que as crianças não têm. Eles não têm acesso. Na escola é um dicionário para 10 alunos. O que a gente fez? Escolheu um dicionário para cada criança, porque esses vão poder ficar com eles mesmos. Fora os outros títulos que eles vão poder trocar, ler, devolver, reler e usar em conjunto. Os recursos do Ministério da Cultura vão ser aplicados em 42 projetos. Entre eles, a criação de livrarias populares para a venda de livros com preços mais baixos e caravanas de escritores para regiões mais distantes. Além dos recursos liberados para o Plano Nacional de Livro e Leitura, o Ministério da Cultura quer mais parceiros atuando nessa área e está lançando novos editais para programas como agentes de leitura e a realização de feiras e festivais de literatura em cidades das periferias das capitais e do interior do país. Esses de hoje são apenas os investimentos no âmbito do Ministério da Cultura. E nós temos outras áreas do governo que também têm ações na área do livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, que vai ampliar muito mais esses 373 milhões anunciados no dia de hoje aqui em Brasília. Para a Ministra da Cultura, os novos projetos vão não só estimular o hábito da leitura, mas também promover mais inclusão cultural da população de baixa renda. A biblioteca pública, onde ele possa ter acesso à internet, à interação, bibliotecas mais leves, bibliotecas onde tenha também outros atrativos, existem também outros atrativos para que a pessoa goste de frequentar uma biblioteca. À medida que você começa a frequentar, você vai gostar, poder pegar livro, trocar livro, levar emprestado para casa, devolver, passa a ser um espaço da população. E a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, tem nova presidenta. Marta Maria do Amaral Azevedo assume o lugar de Márcio Meira, que foi exonerado a pedido e passa a trabalhar como assessora especial do Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Marta Maria é antropóloga e a primeira mulher a ocupar a presidência da FUNAI. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã até lá.